Bem-vindos a mais esse bate-papo de coach de hoje. Nós estamos aqui em Angola, oferecendo serviços para empresas angolanas, coaching, treinamento, na área de performance, engajamento, com foco em resultados organizacionais. Esse é o Manicor. Bom dia, Manicor. Bom dia. É um associado nosso. Bate-papo de coach de hoje, eu queria falar com você, empresário. Muitos empresários ficam focando nas suas atividades, esquecem das macroestratégias que todo negócio precisa ter para se tornar bem-sucedido. Algumas pessoas confundem estratégias com táticas. E nesse bate-papo de coach de hoje, eu gostaria de falar sobre quatro macroestratégias que você tem que pensar para ter um negócio bem-sucedido. Na falta disso, você foca na tática, no operacional, nas coisas que você tem que fazer e esquece de construir uma empresa de cinco a dez anos. A primeira macroestratégia que você tem que pensar é sobre a lucratividade. Você quer ter uma empresa que ela ofereça lucratividade? A segunda macroestratégia que você tem que pensar é mercado. Você quer ter uma empresa que conquiste e amplie o mercado de atuação que você está? Perceba bem, essas duas macroestratégias, elas são extremamente conflitantes. É muito difícil, quase impossível, você crescer, expandir o seu território, expandir a sua penetração e ter lucratividade. Empresas que, usualmente, focam em lucratividade, elas não crescem. Empresas, usualmente, que tentam expandir a sua penetração, elas possuem baixa lucratividade ou nenhuma lucratividade. Terceira macroestratégia que você tem que pensar é sobre produto ou serviço. Que tipo de estratégias você vai adotar? Você quer ter uma empresa focada ao melhor produto, ao melhor serviço, orientado a uma necessidade específica? Como exemplo disso, há empresas automotivas. Elas possuem automóveis, elas buscam fazer os melhores automóveis para poder competir no mercado que tem uma necessidade específica. A quarta macroestratégia que você tem que pensar, se você pensa em macroestratégia de produto ou serviço, A quarta macroestratégia que você tem que pensar é a estratégia de mercado. Você quer atender as necessidades de mercado, ou seja, você busca entender qual é a necessidade no mercado específico e constrói a sua empresa para atender esta necessidade. Um exemplo disso são as empresas de consultoria. Elas não têm um produto ou um serviço extremamente pronto. Elas trabalham em um demand. Elas buscam entender qual é o mercado, qual é a necessidade do mercado e paulatinamente elas desenvolvem produtos e serviços customizados às necessidades do mercado. Perceba também como essas duas macroestratégias podem ser conflitantes. Dificilmente você vai ter uma empresa focada a um produto ou um serviço específico para satisfazer a necessidade de um cliente ou focado no mercado. E é essas as decisões que você tem que tomar como empresário. A quinta macroestratégia que você tem que adotar é sobre tecnologias e processos. A sua empresa vai se diferenciar no mercado porque ela possui a melhor tecnologia, os melhores processos e a sexta macroestratégia que você tem que pensar é em recursos humanos. A sua empresa vai se diferenciar por pessoas. Perceba também que essas duas macroestratégias podem ser conflitantes porque elas necessitam investimento de muito dinheiro. Onde você vai investir o seu dinheiro? Onde você deseja investir o seu dinheiro para ter um diferencial competitivo? Você quer ter o diferencial competitivo porque você possui as melhores tecnologias, os melhores processos ou as melhores pessoas? Dificilmente também você vai ter dinheiro suficiente para investir rapidamente nesses três itens tecnologias, processos e pessoas. Por isso, você tem que tomar as decisões corretas para otimizar os seus recursos, encontrar soluções e obter os seus resultados. Entenda a diferença agora entre estratégia e tática. O que você tem que fazer para atingir essas estratégias. Espero que eu tenha contribuído com você nesse bate-papo de coach. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach.